Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo é o seguinte, eu tô gravando às 7h30 da noite, véspera de Natal, porque é um negócio bem importante. Vocês sabem que eu não ia gravar hoje, né? Na verdade, eu não ia postar mais esse ano, só que tem que aproveitar. R$50,00 de graça é um presentão pra um monte de gente, né? Eu, com certeza, vou aproveitar porque o PayPal tá devolvendo os cupons após pressão do Procon, tá? Se você aí resgatou os R$50,00 e não conseguiu utilizar porque o PayPal removeu da conta por algum motivo, saiba que os R$50,00 pra você gastar com o que você quiser, já estão de volta, beleza? Tem pessoa já reportando aí que estão recebendo de novo a oferta e é um baita presente de Natal, não é mesmo? Então, eu tô passando aqui pra vocês. É um vídeo muito rápido, bem simples, direto ao ponto mesmo, porque eu sei que muita gente vai querer comer um piruzão essa noite, né? Mas, enfim, o prazo pra uso desse cupom foi estendido até o dia 5 de janeiro. Era até o final do ano, até o dia 31, agora você tem até o dia 5 de janeiro pra estar utilizando o cupom aí de R$50,00. Você pode comprar qualquer coisa que você quiser, desde que aceite PayPal como forma de pagamento. E aí você já vai ter esse cupom aí de R$50,00 na faixa. Sensacional, sensacional, tá? E, enfim, é só esse recado mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo Natal pra vocês e, bom, deixa um like aí pra fortalecer. E também, se você quiser comprar algum jogo, tá na descrição o link. Como eu não falei no começo do vídeo, tô falando agora. Então, dá uma passada aqui na mira aqui embaixo. Mas R$50,00 do PayPal estão de volta, hein? É só acessar lá a sua conta, ir na aba Carteira e ver aqui suas ofertas. Demorou, gente? Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco em mais um vídeo.